O que é isso? Que eu não testo aí, ó, LG K10 aí Vocês podem pesquisar aí, LG K10 Power aí no Google, que é esse modelo aqui, ó A gente vai fazer o vídeo nele gravando a tela dele hoje, galera Então, o vídeo hoje vai ser top demais, a gente vai usar ele pra gravar a tela aí, ó O legítimo LG K10 Power E vou mostrar pra vocês que dentro do LG K10 tá liberado a função 60 FPS, galera No FIFA Mobile, então já vai se inscrever no canal, deixando seu like Compartilha com todo mundo e bora lá Bom, galera, o arquivo do aplicativo está na descrição Vai ser depois do vídeo que a gente vai fazer a instalação Pra todo mundo assistir o vídeo aí e aprender certinho Então, preste bem atenção, fica aí na gameplay mostrando pra vocês No LG K10 E também depois veja aí o tutorial que vai ser no final do vídeo, galera Então, bora lá É... vai ser o arquivo do aplicativo Então, bora lá, galera, aqui na tela, aqui vamos passar pra tela aqui do LG K10 Daquele irmão É... então bora lá Você... é... vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó... a configuração gráfica dele, galera Ó... configuração gráfica 60 FPS, galera No médio aí 60 FPS É... liberado pra ele, galera Então, ó, você vê o LG K10 Com 60 FPS liberado, galera Então, bora lá Eu acabei de criar uma conta aqui no... no LG K10, galera Porque eu não consegui... é... de forma nenhuma... é... transferir minha conta pra cá, galera Porque eu já tô usando ela no A12 Que é o A12, tô usando o A12 pra... é... é... Eu tô usando o A12 pra gravar a minha câmera, a webcam E aqui tá o tablet, ó Pra não ter desculpa nenhuma, ó Tablet aqui Então eu não tô usando o tablet Tô usando o verdadeiro LG K10, aí Então... é... e já tá no tablet e também no A12 a conta Então eu não tenho como eu usar a conta de novo Não dá pra... não dá pra mim colocar em 3 celulares É... de uma vez aí a mesma conta Só dá pra colocar em 2 Então o Criel tá contra o 0, ó Você vê na tela o celular aí, ó Outra conta do 0 E ela não liberou nada ainda, não Só liberou o duelo contra 1 Mas a gente vai no duelo contra 1 mesmo, aí Só pra mostrar pra vocês o desempenho Bora puxar uma partida aqui, ó Só pra mostrar pra vocês o desempenho O jeito que tá, galera Tá muito bom mesmo Rodando super liso mesmo no LG K10, galera Celular super antigo Celular de 2017, galera Celular de 2017 rodando o FIFA super bem, galera Muito liso mesmo Acabei de criar meu timinha aí, ó Pus o Real Madrid lá Pus, sei lá, quem? Então, um K10 Se você jogar contra mim aí um dia aí Pode ter certeza Que eu te dou um ancoro no K10 ainda Que vergonha Só que não, galera É... Costumei muito com o tablet, então É... Aqui fica a tela muito pequenininha, galera Mas rodando de boaça aí no LG K10, galera Vocês podem ver aí, ó LG K10zão aí Rodando de boaça O FIFA Mobile Então, bora lá O jogo fica muito rápido, galera Golado, bolizinho aqui já O gol fica muito, muito O jogo fica muito mais Muito rápido, galera Vocês jogam um jogo assim É absurdo O tanto que o jogo fica rápido Mais um Quando o doente já dá, galera Ah, e lembrando uma coisa Que eu não era pra me ter falado No começo do vídeo Eu não acabei não falando, galera Eu fiz um teste aqui E vi que a narração do jogo, galera O meu jogo tá sem narração A narração do jogo Consome muito, mas muito, mas muito Memória, galera Consome muita RAM E deixa o jogo super travando, galera Então, não recomendo vocês usarem aí A memória de forma alguma Desculpa Não usarem a narração, galera Se você tem narração aí Você exclui Ou você... O que eu fiz aqui no K10 Depois que eu percebi isso Eu fui lá E... Desinstalei o jogo E depois instalei de novo Sem... Não deixei baixar nada Deixei tudo no padrão E o 60fps continuou É... Depois que eu coloquei o arquivo, né Depois junto com o arquivo E o aplicativo O 60fps aparece ali Pra você ativar E o FPS Apareceu... O 60fps apareceu pra ali Pra mim ativar E... E depois eu fui E tirei a narração Não deixei a narração mais Porque eu vi que é a narração Que tava... É... Fazendo todo o problema, galera Então vocês podem ver aí Eu tô gravando a tela ainda Ainda do... Do celular E tá rodando aí na casa Os seus... Eu creio que o 60fps Que não vai estar Vai ter uns 50 45, 50fps Mas é muito bom Pro celular de 2017, galera Tem vários celulares de hoje em dia Que não tão liberado Os 60fps E... Pro... É... LG K10 aqui liberado Então, galera Roda super liso Super de boa mesmo O... É... FIFA Mobile aí no K10 Muito de boa, galera Então, lembrando Você vai fazer o passo agora Que eu vou ensinar aí no vídeo E vai... É... Se você tem a sua narração Você vai desinstalar seu game E vai... É... Instalar de novo E não vai baixar nada Não vai baixar a narração nem nada Que a narração pesa muito Comissão com a 156MB Que vão pesar demais O seu celular Android, galera Vocês podem ver aí, ó LG K10 One Power aí Rodando de boaça mesmo O... FIFA Mobile, galera Então... É... Corre aí, agora vai Começar o tutorial E faz o seguinte, galera Não... Eu vou repetir de novo Não deixem a narração Excluam a sua narração do game Então, partiu lá pro tutorial De como... Instalar tudo certinho Bora, galera Passar pro tutorial aí De... É... Instalação aí certinho Do arquivo do aplicativo Que a gente vai usar aí Pra melhorar 100% aí O lag É... E deixar 60fps Em qualquer celular Android Aí no FIFA Mobile Você vai aí na descrição do vídeo Vai baixar o arquivo Primeira coisa É baixar o arquivo É... Vai tá na pasta É mesmo Você tá na code M Tá aqui, ó 60fps Consegui aí com um parceiro meu Ele fez através do computador Galera Conseguiu instalar Android 10 Nele pra mim Eu não sei como é feito Já vi alguns tutoriais Não sei se é tão difícil assim Mas ele conseguiu instalar o Android 10 Por isso Que ele tem algumas vantagens Que outros celulares Então... É... E alguma galera tiver perguntando Se eu tô usando ele Não tô usando Tô usando aqui o A12 Pra instalar aqui A instalação Não vai mudar nada O seu celular Vai ser a mesma coisa Mas eu prefiro no A12 Que vai gravar na resolução de tela Bem melhor Então você vai aqui no arquivo Vai copiar ou mover Vai na pasta É... Android Data A pasta do FIFA Que é... Com.ia .gp.fifamobile Files External E dá um colar aqui Tá vendo que meu já tem, ó Eu vou até substituir Você vai dar um colar aqui, ó Tem uma notificaçãozinha aqui Agora você já pode voltar E você vai nesse aplicativo aqui, galera GFX Game Booster Que aqui vai ser A cereja do bolo, galera Você vai vir nesse maisinho aqui E vai adicionar o seu game, galera Primeira coisa É adicionar o seu game Você vai vir aqui em ferramenta GFX Vai colocar a seguinte resolução Pra quem quer 60 FPS E não travar, galera 1600 A primeira resolução É... O gráfico em HD E o FPS 60, galera Se você vai deixar 30 Não vai aparecer aquela opção de 60 FPS Vai e coloca 60 FPS E dá uma aplicar, galera Costuma aparecer um anúncio É... Nesse aplicativo aqui Costuma aparecer um anúncio, né Agora nem apareceu Agora você já pode voltar aqui, ó E você vai dar um boost E abrir o game, galera Eu não vou fazer isso Porque o tutorial já foi feito Mas simplesmente Você vai vir nesse boost E dar um boost no celular todo E depois você vai abrir seu FIFA E vai ser feliz, galera Vai rodar o jogo super liso aí Acessindo FPS E com um gráfico bonito, galera Não vai ficar um gráfico vivo Fica um gráfico super bonitinho Como vocês viram aí no vídeo Do LG K10, galera No começo do vídeo aí Então, é... Esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Vários conteúdos novos chegando aí no canal É... A Zony Mobile chegando aí É... A Zony 2.0 chegando aí Uma novidade aí pro nosso PCzão Então, várias coisas chegando Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha com todo mundo Ah, lembrando Deixe nos comentários Se ajudou você Um forte abraço Valeu, falou e fui Fios 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 Fios